Música Nobre amigo do Sena Segura, hoje falaremos sobre a companhia de patrulhamento tático, uma força de elite aqui na nossa região. Acompanhe a matéria, fique conosco. Capitão Mário Elias, quais são as modalidades hoje da companhia de patrulhamento tático? A CPT é formada por policiais que atuam em três modalidades de policiamento extinto. É a ROTAM, que é o patrulhamento tático mesmo, que é o antigo PPT que gerou a companhia. Aí tem a ROCAM, que é rondas ostensivas com apoio de motocicletas, que são os policiais que atuam em equipes de motociclistas. E nós temos o APH, que já é conhecido até em Joinville como os paramédicos. É um policiamento que, assim como a ROTAM, já é bem tradicional na companhia. E já tem uma história bastante forte aqui em Joinville, o pessoal do paramédicos. Uma complementa a outra, na verdade, são pelotões que dão suporte para toda a sociedade de Joinville e principalmente até para a polícia militar mesmo. As novas viaturas que tem aí, que a gente vai ver igual a essa viatura que está na nossa retaguarda aí. Então, eles têm, na verdade, esse apoio à polícia militar também. Correto. Todos eles são grupos que prestam apoio às demais guarnições, de alguma forma. Às demais guarnições e a toda a região e em situações de grandes eventos, eles são grupos que prestam apoio, literalmente. A ROTAM, até como eu havia falado no patrulhamento, a ROCAM, esse apoio em ocorrências que exijam agilidade, até pela facilidade da motocicleta. E o APH é em apoio de grandes desastres, do dia a dia mesmo, em situações de pessoas feridas, de policiais feridos e assaltos, de forma geral. Capitão, o senhor falou em ROCAM e ROTAM, né? Explicando para o nosso público aí, o que seria ROCAM e ROTAM? A ROCAM é Ronda Tático Móvel, já é o tático mesmo, como o pessoal conhece, né? A ROCAM é rondas ostensivas com apoio de motocicletas. É o pessoal que trabalha em equipe tática também, mas com o uso de motocicleta para aproveitar a mobilidade, né? E seria essa a distinção. E aí o terceiro componente da nossa companhia seria o APH, que é o atendimento pré-hospitalar, que é o pessoal do paramédicos, como eu vi aqui. A necessidade hoje, falando um pouquinho aqui, é dessa viatura, né? Essa viatura aí dentro da nossa circunstância, da nossa realidade, do nosso cenário de violência. O patrulhamento tático, ele usa uma viatura maior, até pelo número de policiais que compõem a equipe, que são quatro policiais no mínimo, que tem que ter uma equipe, né? Muitos lugares trabalham com cinco policiais, mas também é devido ao equipamento que eles carregam. O patrulhamento tático é um efetivo melhor equipado e melhor armado, justamente para prestar um apoio em ocorrências mais relevantes. Então eles saem para patrulhar com uma quantidade de armamento e equipamento bem superior àquele policial que trabalha em dupla numa viatura, né? Porque ele conduz equipamentos para uma eventualidade de estúrbio civil, eventualmente. Conduz também equipamentos, armamentos de forma geral que obrigam ele a carregar um peso maior. Inclusive, essa viatura é traçada, é 4x4, né? Inclusive para apoio também em área rural. É, tem que ser um carro forte porque as ocorrências... Joinville é uma cidade que tem muita mata, né? E as ocorrências que envolvem busca na mata sempre contam com guarnição da companhia. Já houveram diversas situações de policiais passarem mais do que 24 horas procurando no mato, procurando alguns indivíduos no mato, foragidos. Então, o nosso material, ele tem que ser... O material humano e o equipamento, ele tem que ser um equipamento diferenciado, um policial diferenciado. Esse policial diferenciado, ele exige também certo treinamento. É feito isso, né? E quanto, quanto tempo, mais ou menos, dentro da companhia? Há uma preocupação constante que o policial, tanto ele receba treinamento por parte da polícia militar ofertado a ele, como ele também vai em busca, tem esse sentimento de em busca de treinamento. Então, até digo que muitas situações, devido às condições financeiras, por vezes, da polícia militar, não é ofertado tão continuamente como se deveria. Mas, com certeza, o nosso policial, ele é um policial que treina muito mais do que aquele policial que atua na rádio patrulha, do que aquele policial que atua nas outras modalidades de policiamento. Mas, pela necessidade também. Exatamente. Se procura, o objetivo seria que ele treinasse toda semana, no mínimo. Uma, duas vezes por semana ele recebesse treinamento. Mas, até pela carga de serviço que se tem em uma cidade como Joinville, pelo efetivo que nós temos, não se consegue fazer com que ele treine toda semana. Mas, quinzenalmente, a gente costuma conseguir manter uma rotina de treinamento. O nosso tático aqui, ele é muito respeitado aqui na nossa região. Agora, falando diretamente ao público, né? Qual é o procedimento mais correto numa abordagem, principalmente dos táticos aí? O policial que trabalha na atividade de patrulhamento tático, ele recebe uma grande carga de treinamento, como foi dito, e ele aprende a agir com firmeza. Com firmeza. É cobrado constantemente que se haja com educação, mas, naturalmente, ele age com firmeza. Então, quando o patrulhamento tático vai fazer uma abordagem, eles vão chegar na abordagem com firmeza. Mas essa firmeza não vai significar má educação, destratar o indivíduo que está sendo abordado. O que a gente pede, normalmente, é que a pessoa entenda que nós não temos como saber quem que nós estamos abordando. Então, nós vamos abordar com firmeza. E depois de abordado e verificado a situação, se a gente vê que... Se o policial nosso constatar que a pessoa que está ali é uma boa pessoa, é um indivíduo trabalhador, aí a gente muda totalmente o tratamento e trata com mais tranquilidade, com mais... Educação sempre. Mas aí a gente tranquiliza mais a situação. Muito bem. É o que a gente fala, né? Todo mundo sabe quem é o policial, quem é o vigilante, mas o malaco, o vagabundo, hoje, antigamente, vinha de sinal de dedo. Hoje tem terno e gravata, né? Então, é uma natureza mesmo do policial nesse caso de operação, certo? Para a segurança do policial, ele tem que abordar o indivíduo, sempre imaginando que o indivíduo vai estar armado, sempre imaginando o pior. Porque quando ele imagina que... Ele já desce da viatura imaginando que o indivíduo não está armado, que o indivíduo não oferece perigo, aí ele está iniciando a colocar a vida dele em risco. A gente se constata muito na atividade policial que aquele policial que é ferido em ocorrência, que morre em ocorrência, é o policial que ele vai fazer uma abordagem sem esse sentimento de que o indivíduo pode estar armado. Ele já desce tratando com muita tranquilidade, sem firmeza. Então, o nosso policial, ele é treinado para tratar com firmeza. Bastante mente. Então, aí fica a dica, né? Capitão, comandante da Companhia de Patrulhamento Tático. Uma abordagem aí, né? Favoreça, facilite a vida desse policial, tá? São homens que honram a farda, mas, acima de tudo, a segurança tem que ser estabelecida. Muito bem. Qual é, hoje, o objetivo, Capitão, da CPT aqui na nossa região? A Companhia, ela tem várias missões aqui na região norte de Santa Catarina. Ela atua principalmente em situações, em situação de apoio às demais guarnições, no patrulhamento mesmo, mas ela tem diversas outras missões específicas. Ela atua em ocorrências de prioridade, como ocorrências de assalto a banco, ocorrências de assalto de forma geral. Ela atua em situações de apoio no presídio, nas instituições prisionais aqui do norte. Ela presta apoio para todas as OPMs aqui da região norte, como as OPMs de São Bento, de Campo Alegre, naquelas situações de assalto a carro forte, nas OPMs, como São Francisco do Sul, todas também, em situações de grandes eventos. Nós apoiamos esses grandes eventos. E várias outras missões específicas que exigem um equipamento diferenciado e armamento diferenciado. Capitão, é assim, a gente vê, né? O BOP, a Rota de São Paulo, o BOP do Rio, o Dede Floripa aqui. Então, hoje, a Companhia de Patrulhamento Tático, ela está envolvida diretamente hoje a cargo de que batalhão? A Companhia de Patrulhamento Tático está subordinada ao 8º Batalhão. É a primeira companhia do 8º Batalhão. Mas, tecnicamente, ela é subordinada, de alguma forma, ao Batalhão de Operações Especiais. A CPT, ela é uma companhia de apoio ao BOP em várias situações. Existem várias ocorrências que nós apoiamos o BOP e retemos a ocorrência até a chegada do BOP. Então, ela tem também essa subordinação técnica ao BOP. Tá certo. Até para o nosso público em geral ali, né? Tem muitas pessoas que acompanham o canal, o nosso Sena Segura aí. E alguns já fizeram a seguinte pergunta. O que precisa, qual é o requisito hoje, né? Para entrar, fazer parte, né? Ser integrante da Companhia de Patrulhamento Tático aqui na nossa região. De forma geral, as equipes especializadas, os grupos especializados, eles exigem algumas situações por parte do eventual candidato. Naturalmente, o indivíduo tem que ser voluntário. Primordialmente, ele tem que ser voluntário. Mas, sendo voluntário, ele tem que ter uma boa conduta ética. Ele tem que ter uma... Tem que ser verificada a conduta ética dele para ver se ele tem condição de ingressar. Além da conduta ética, ele tem que ter um bom condicionamento físico. Ele tem que ter aptidão para receber a técnica que se ensina aqui. Se ele não tiver essa aptidão, ele não serve. E, de forma geral, é isso. São os requisitos primordiais. Tem que ser, além de guerreiro, tem que ser um bom policial. Isso não é só chegar para qualquer um. Aí, você tem uma farda camuflada, como a gente vê em cursos aí. E, além disso, voluntário. E até eu vejo o pessoal aí correndo, o pessoal fazendo exercício. Essa aptidão tem que ter a física é uma das mais cobradas aqui. Corretamente. O policial que integra uma atividade de patrulhamento tático, ele tem que estar com condicionamento físico em dia, até porque constantemente vai ser exigido esse condicionamento da parte dele. Vai ter situações, como já houveram várias aqui na companhia, de um indivíduo eventualmente ter que ficar dias fazendo buscas em mata, caminhando muito, carregando o equipamento pesado, o equipamento que os policiais aqui utilizam chega a pesar 15, 20 quilos eventualmente, 20 quilos eventualmente. Então, ele tem que estar com condicionamento em dia. E agora um pouquinho do teu lado pessoal. E o orgulho mesmo de ser comandante de um grupo de guerreiros desse? É um privilégio dentro da Polícia Militaria. Comandar uma companhia como essa é um privilégio. porque são todos policiais, como foi dito, escolhidos, são indivíduos motivados. Então, é uma tropa boa. É uma tropa que, eventualmente, tu precisa segurar, mas empurrar você não precisa empurrar. Porque eles têm vontade de fazer o que eles fazem. Quem faz o que gosta sempre está de férias, né? Com certeza. Todo dia. Todo dia, né? Tá aí. Muito bem, senhores, a gente vai continuar a matéria aí. A gente vai falar sobre um pouco as viaturas. O grupamento que compõe a Companhia de Patrulhamento Tático. Fique conosco e acompanhe a matéria. Agora comigo aqui está o Sargento Ézio, né? Sargento da Companhia de Patrulhamento Tático. Sargento, quanto tempo de atividade na Polícia Militar? São 27 anos nessa briosa Polícia Militar. E quanto tempo de tático? De tático também toda a minha carreira. Quando eu fiz escola em 89, né? Nessa época já existia o choque antigo, né? Da Polícia Militar. E depois houve algumas mudanças pelo Estado. Como Pelotão de Pó e GRT, né? E hoje o Estado criou em todo o território catarinense os pelotões que são denominados PPT. E no nosso caso é Companhia de Patrulhamento Tático. Por causa do efetivo que aumentou ali e a necessidade também da cidade, né? Sargento, a gente já viu que pra participar dessa companhia, pra ser integrante dessa companhia, tem que ser voluntário, né? Mas qual é o orgulho, aquela vocação de participar de um grupo de elite da Polícia Militar? Isso é muito gratificante você fazer parte de uma tropa, né? Da Companhia de Patrulhamento Tático. Não só por ser da companhia, mas sim como todo da Polícia Militar, né? Aqui nós somos diferenciados. E pra você compor essa companhia, o primeiro passo é você ser voluntário, né? Esse é o primeiro passo. Nós somos diferenciados, somos. Mas somos uma companhia importante, como todos os outros segmentos da Polícia Militar, né? Nós somos diferenciados justamente pelas viaturas, né? Que temos um efetivo maior, que são quatro homens no mínimo, né? Pra compor uma guarnição, né? Somos diferenciados pelo fardamento, né? E o principal, que é o treinamento, né? Porque a gente tem um treinamento quase que semanal, né? Então, é uma carga muito grande pra você desenvolver as funções que realmente a Companhia de Patrulhamento Tático, a cidade nos cobra, né? E tem certas ocasiões que você tem que realmente se destacar pra resolver certas ocorrências que são mais difíceis, né? Que é o nosso caso e pra isso é que existe a Companhia de Patrulhamento Tático. Além do armamento também, essa necessidade de treinamento, o entrosamento entre a equipe. Na hora do sanhá, na hora do vamos ver ali, a equipe tem que um conta com o outro, certo? Sim, exatamente. Temos que trabalhar unido, né? Porque hoje em dia, sozinho, ninguém faz nada, né? São quatro integrantes pra resolver uma situação e quatro cabeças pensando, com certeza vai ficar bem mais fácil. Muito obrigado, então, certo? Esse aí é uma homenagem até do Sena Segura, esses nobres guerreiros aí, da Companhia de Patrulhamento Tático. Muito bem, agora vou mostrar a pró-eficiência do operador da Companhia de Patrulhamento Tático, ao lado do capitão Mário Elias. Capitão, a gente já viu a necessidade do treinamento e tal, agora falar um pouquinho do armamento que a companhia hoje oferece, também pro policial e até pro suporte nessas ocorrências. Como foi dito anteriormente, principalmente o efetivo da Rotam, do Patrulhamento Tático, ele é um efetivo focado em apoiar as demais guarnições, em atender ocorrências prioritárias, como ocorrências de assalto a banco, assalto a carro forte, muito aqui na região norte. Ocorrências que exigem o uso de armamento diferenciado, equipamento diferenciado. Então, o nosso policial, ele trabalha com arma longa, todos eles têm à sua disposição arma longa na viatura, seja calibre 5.56 e calibre 7.62. E também, ele porta constantemente equipamento menos letal, porque uma das missões da companhia é esse apoio em situações de distúrbio civil, situação de apoio em ocorrências no presídio. Então, nós temos equipamentos para as ocorrências prioritárias, como eu havia dito, situações de assalto, situações que envolvam grandes quadrilhas, como também nós temos equipamentos para distúrbio civil, temos equipamentos para entrada em residência, que também são equipamentos diferenciados, como escudo, como arite. Então, o nosso policial, ele vai para a rua com uma grande gama de equipamento para várias missões específicas que ele desenvolve. Todos eles capacitados, qualificados, né? Sempre dando aquele suporte e evitando muitas vezes até o disparo, né? É, exatamente. O nosso policial, ele vai para a rua com esse equipamento, com a ideia de que não seja necessário empregá-lo. Mas, ele é treinado para usar o que ele conduz. Então, se ele utiliza um fuzil, se ele utiliza uma máquina de eletrochoque, eventualmente, antes de ele chegar ao ponto de usar isso, empregar isso, ele receber um treinamento para poder portar esse equipamento. Então, capitão, gostaria de agradecer em nome da Sena Segura, né? E toda a população jovem-vilense, homens de bens, agradecer a proeficiência que a polícia hoje oferece à sociedade. Agradecer a cada um dos operadores aí da Companhia de Patrulhamento Tático pelo desempenho, né? E que Deus abençoe e proteja sempre esses guerreiros aí, tá certo? E muito obrigado pela entrevista. É, agradeço você aí também pela sua, pela, pela propaganda positiva que, de repente, se faz aí da Companhia. E, o que é mais importante falar, assim, que, mais do que o equipamento, mais do que o armamento, o primordial que nós temos numa Companhia como essa, naturalmente, é o policial, é, é o policial militar mesmo que é escolhido para vir para cá. Porque, os policiais que estão aqui, como eu havia dito anteriormente, além de voluntários, eles têm que ter uma boa conduta moral, uma boa capacidade física, uma boa capacidade técnica. Então, é, temos policiais bons também em outras atividades da Polícia Militar, mas os que estão aqui dentro têm que ser, têm que ser todos bons, pode ter certeza. Muito bom então, senhores. Agradecer a cada um dos senhores aí, e a gente mostrou a qualidade dessa Companhia de Patrulhamento Tático. Forte abraço. Caveira, Brasil.